E vocês se recordam, gente, do incêndio que destruiu uma loja de autopeças na avenida Filinto Miller, no bairro da Lapa, aqui em Três Lagoas? Pois é, gente, o incêndio aconteceu no dia 5 de agosto agora deste mês e nós voltamos lá ao local, nós conversamos com o proprietário para poder entender o que aconteceu, gente, quais foram as causas desse incêndio e se o proprietário pretende reabrir o seu estabelecimento comercial. Eu conversei com o Kenomar, mais conhecido como Kenão, que conversou com a gente sobre esse incêndio. Acompanhem. 33 anos que eu estou estabelecido comercialmente aqui na Filinto Miller. O senhor é um Três Lagoas? Sou nascido em Três Lagoas. Como que foi para o senhor decidir montar esse estabelecimento? É, eu tinha já muita vontade há tempos, né, e tudo foi caminhando para isso e Deus também me ajudou e chegamos até o dia do incêndio. 33 anos de história, de sucesso, até que infelizmente, né, esse incêndio acabou destruindo esse estabelecimento comercial do senhor. Hoje está fechado, destruiu tudo, senhor Kenão? Tudo, queimou tudo, 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 não sobrou nada. Qual que foi a causa do incêndio? O que aconteceu? Incêndio é uma coisa muito difícil de você ter uma noção o que pode ter acontecido. Porque a instalação era nova, tudo certinho, né, não dá para você ter uma noção. É, o comércio é extremamente inflamável, que tinha óleo, tinha graxa, borracha, muita coisa que pegava fogo fácil. Então, e foi num momento que a loja estava fechada. O senhor já, a perícia divulgou a causa ou ainda não concluiu? É, eles, eu não fui pegar ainda o resultado da perícia. Porém, em conversa informal, foi curto-circuito. E o senhor estima um prejuízo de quanto aqui, senhor Kenão? Ah, eu não tenho, assim, uma noção exata ainda, né, que nós estamos em fase de correr atrás das coisas burocráticas, de contador, de tudo isso, para ter uma noção do prejuízo. O prejuízo foi total, o que tinha dentro... Você tinha falado em torno de 700 mil? É, mais ou menos. Por aí? O senhor Kenão, e após esse incêndio, como que está o senhor? Porque aqui está toda a vida do senhor dedicada, de anos de trabalho, estava aqui, foi toda destruída. O senhor pretende reerguer, reabrir o seu estabelecimento? É, nós já estamos trabalhando aqui ao lado, aonde a gente começou, né, estamos organizando. Eu acredito que no mês de outubro, novembro, nós já vamos estar, dentro das nossas limitações, começando um novo lugar de trabalho aqui ao lado. O senhor pretende continuar com o mesmo serviço? Ah, eu gosto muito, né, desse ramo que eu toco, uma coisa que eu me identifico muito. Então, eu vou continuar. Tem muito amigo, tem muitos clientes, muitas pessoas que me conhecem, e eu acho que tem tudo para dar certo. E o senhor estava me contando, né, só que não, desde desse incêndio, desse episódio lamentável, triste, as pessoas foram muito solidárias, as pessoas sempre têm vindo aqui, têm conversado com o senhor, né, dando apoio. Eu tenho recebido ajuda de pessoas que eu jamais esperava, né, as pessoas demonstram um carinho muito grande pela minha pessoa, quero agradecer a todos aqueles que foram solidários, que me ajudaram nesse momento difícil, né, graças a Deus por isso, tem me dado força para me estar de pé e recomeçar. O senhor vai recomeçar? Vou recomeçar, sem dúvida. Apesar de todas as dificuldades, às vezes bate aquela tristeza, mas é... Sem dúvida, vou, já comecei, né, aconteceu no dia 5, no dia 6 eu já comecei. O que que tinha aqui nessa estrutura do senhor? Era uma loja completa de autopeça, multimarcas, peças para vários tipos de veículos, acessórios e peças mais difíceis de você encontrar, eu era especialista nisso. Você tem um carro, não achava a peça, eu tinha ela. Trabalhei sempre assim. E aqui tinha um veículo no dia do incêndio também, um carro? É, como a gente é um desmanche e na sequência houve a loja de autopeça e acessório, então eu tinha um carro, um Honda, que também pegou fogo ali. Não, não, usado. Mas era de uso? Não, 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 esse carro era um carro batido que a gente comprou para desmontar. Ah, para tirar peças. Isso, isso. Senhor Kenão, a gente quer desejar sucesso para o senhor nesse recomeço, a gente conhece a história do senhor, quantos anos é um ponto de referência nessa área, nesse ramo e que o senhor encontre toda a força necessária para o senhor reabrir e continuar trabalhando, tá bom? Eu agradeço a vocês por esse apoio, agradeço os meus amigos, as pessoas que são simpáticas ao meu comércio, aos meus clientes que não esqueçam de mim, aos centros automotivos, as concessionárias, tantos clientes, uma história escrita a trabalho. E quis o destino que isso acontecesse, mas não estou desanimado, estou com muita fé em Deus e tenho recebido muito apoio e sei que vai dar certo, com toda certeza.